Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, alguns de vocês pediram pra eu trazer o Musical.ly Pra quem não sabe o que é o Musical.ly, o Musical.ly é como se fosse um Dub Smash, um Vine e um Instagram, juntou isso tudo, aí saiu o Musical.ly É um aplicativo super legal, dá pra você interagir com todo mundo que tá ali no Musical.ly E o melhor, dá pra você convidar seus amigos pra gravar o Musical.ly, dá pra fazer várias coisas. Inclusive eu tenho meu perfil no Musical.ly, que é esse aqui ó, quem não me segue, já sabe né, é só seguir aqui. E hoje eu vim trazer um vídeo testando o Musical.ly no J7 Prime, eu já uso, não travou, mas vocês vão ver tudo aí agora comigo, tá certo? É, e eu vou tá gravando a tela do celular agora, porque eu acho que fica melhor. Então foi isso, vamos para o vídeo. Bom pessoal, já estou aqui gravando a tela do meu celular, aí a gente vai entrar aqui, vai entrar no aplicativo Musical.ly Aí assim que a gente entra, aparece essa tela aqui, mostrando as minas dublando. Deixa eu aumentar pra vocês. Como vocês estão vendo, é um aplicativo bem legal. Aí se você não tiver uma conta no Musical, você aperta aqui em registrar. Mas como eu já tenho, eu vou apertar entrar. Aí aqui tem como você entrar, né, como você já tem sua conta, aí você coloca seu nome de usuário ou e-mail. E aqui embaixo a senha. Mas como eu já tenho e eu sou logado no Facebook, no Instagram e no Twitter, eu vou apertar aqui Facebook. Que eu já entro com a minha conta do Facebook, não precisa estar colocando a senha e o nome de usuário. Aí aqui, conectar o Facebook, aí aqui é pra descobrir pessoas, eu vou apertar ok, que eu não quero. Aí já vai entrar aqui na minha conta do Musical.ly. Bom pessoal, assim que a gente entra no Musical.ly, aparece logo essa página aqui com as pessoas em destaque do Musical.ly. Como vocês estão vendo. Aí tem várias pessoas aleatoriamente aqui. Aí essas pessoas aqui que vocês estão vendo, são as pessoas em destaque do Musical.ly. E passando aqui pra o lado, são as pessoas que eu sigo. Por exemplo, é só esperar carregar aqui. Ele fica essa bolinha aí, carregando. Mas depois que carrega de boa, não... Ó, carregou. Bem legal o Musical.ly. Essa parte aqui é a parte inicial dele. Aí aqui você pode curtir, comentar o Musical.ly. Você comenta alguma coisa que você quer. Aí aqui tem as pessoas. Várias pessoas aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu sair aqui. Aí, se eu quiser gravar o Musical.ly, eu posso clicar nessa bolinha aqui, ó. Que vocês estão vendo. Aí eu clico. Aí vai aparecer as pessoas que fizeram esse Musical.ly. Aqui. Fizeram dublando esse Musical.ly. Aí aqui tem os populares. Demora a gente um pouquinho pra carregar mesmo. E aqui os recentes. Aí, se eu também quiser fazer esse Musical.ly, é só eu clicar aqui, ó. Em postar. Aí aqui vai aparecer filmar primeiro. Ou se não, acessar a galeria que eu posso pegar algum vídeo da minha galeria. Eu acho bem legal. Aí, passando pra cá. Pra essa lupazinha. Aí aqui, pessoal. Tem várias hashtags do momento. Que são as hashtags que você tem que fazer. Cada dia tem uma hashtag diferente. Uma coisa nova. Aí aqui tem várias coisas, ó. Desafios. Vários Musical.ly bem legais. Aí aqui em cima eu posso procurar. Ó. Posso procurar por pessoa. Tags. E sons. Se eu quiser algum som específico. Aí aqui tem Ed Sheeram. Vários sons bem legais. Aí se eu quiser sair. É só apertar cancelar ali em cima. Como vocês viram. Aí aqui tem animais. Tem vários sons, gente. Aí, pessoal. Aqui. Onde tem esse raiozinho assim. São as minhas notificações. Ó. Aí aqui. O Musical.ly manda pra você. As hashtags do momento. Pra você fazer seu Musical.ly. Aí. Aqui fica o direct. Como. É como eu falei no início. Ele é como se fosse o Instagram. Aí aqui tem o direct do Musical.ly. Que eu achei bem legal. Aí aqui. Por final. O meu perfil. Bom, pessoal. Esse aqui é meu perfil no Musical.ly. É. Como vocês estão vendo. Eu posto vários Musical.ly aqui. Posto com meus amigos. Posto depois da escola. E eu acho bem legal. Então. Quem não me segue. Me segue no Musical.ly. Os 50 primeiros que me seguirem no Musical.ly. Eu vou seguir de volta. Tá certo? Bom, pessoal. Agora vamos pra parte mais importante do Musical.ly. Que é fazer o próprio Musical.ly, né? Tá vendo essa bolinha aqui? Amarela que tem o mais. A gente vai clicar nela. Aí vai aparecer aqui. Escolher uma música. Filmar primeiro. Ou acessar a galeria. Bom. Aqui eu posso ver tudo que tem na minha galeria. É. Se eu quiser exportar algum vídeo. Eu exporto. E já coloco uma música por cima. Mas eu vou escolher a música. Aqui. Gente. O que eu acho bem legal. É que tem vários tópicos bem legais. E tem TV. Mais tocadas. Muse Brasil. Pop. Sertanejo. Vários tópicos. Mas tem esse aqui. Que é transição. Que. Eu acho que é a melhor coisa do Musical.ly. Que. Só que eu não sei fazer essas transições ainda. Mas. Eu espero aprender. E eu trago um vídeo bem legal aqui pra vocês. Por exemplo. Essa música aqui pra fazer Musical.ly. Fica super legal. É. Aí tem vários outros tópicos. Tem várias músicas. E eu vou escolher uma. Dessas aqui. Pra tentar fazer pra vocês. E mostrar como é que é. Bom pessoal. Eu escolhi esse aqui. Que é uma música com uma comédia. Vamos dizer assim. É só clicar aqui. E eu vou apertar. Filmar agora. Aí deixa eu mudar aqui a câmera. E vocês estão me vendo. Finalmente aqui no Musical.ly né. Bom pessoal. Aqui na tela. Vocês estão vendo. Aqui tem cortar. Se você quiser cortar seu Musical.ly. Mudar a câmera. Que você pode mudar a câmera. Tem 5 segundos. Que você clica. E não precisa ficar. Apertando nesse botão aqui. E aqui tem. É. Os modos. Tem o épico. É. Lento. Normal. Rápido. E lápis. O que eu uso normalmente. É. Esse aqui. O rápido. É. E vamos gravar esse Musical.ly né. Vamos lá. É. Eu gosto de ficar de pé. Primeiro eu gosto de escutar a música. Pra ver como é que vai ser. Ó. O rápido. Fica assim. Aí. Deixa eu apagar aqui. Se quiser apagar esse Musical.ly. Ah. Não gostei. Não ficou bom. É só clicar aqui ó. Tá vendo. Nesse aqui. Aí excluir. É. Vamos lá. No rápido. A música fica assim. Fica bem lenta. Mas já os movimentos. Vão ficar bem rápido. Deixa eu apagar aqui. O normal. A música vai ficar normal. E já. O lento. A música vai ficar muito rápida. Já você. Vai ficar bem devagarzinho. Vamos lá. Como esse Musical.ly aqui. Tem uma parte. Da música. Eu vou usar o lento. É. E depois eu uso. O rápido. Vamos lá. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá no lento. Como vocês estão vendo. E. Eu vou gravar. Eu vou. Clicar aqui ó. Nesse botão vermelho. E segurar como se fosse um Snap. Tá pessoal. Vamos lá. É. Como esse aqui é lento. Eu vou fazer só um movimento. De piscar os olhos. Que. No vídeo vai ficar bem lento. Já. Mas a música vai ficar rápido. Vocês vão ver. Tem calma. Aí agora. Eu parei aqui. Vou colocar agora aqui no. Rápido. E vou. Vai tudo sim. Só gatinho. Essas coisas. Vamos lá. Ó. Vai tudo sim. Só gatinho. Essas coisas. Não ficou tão bom. Não gostei desse. Desse coisa que eu fiz. Mas. Vocês já perceberam. Como é que é né. Agora eu vou fazer um pra valer. E vocês vão ver aí agora. Como é que vai ficar. Vai tudo sim. Só gatinho. Essas coisas. Bom pessoal. Eu acho que foi isso. Eu acho que vocês entenderam um pouquinho. Como é. O musical. Num Samsung Galaxy J7 Prime. Espero que muito. Que vocês tenham gostado. Quem gostou. Já clica em gostei. Tá certo? Vou deixar alguns dos musicals. Que eu fiz agora aí. Na tela final do vídeo. Tá certo? Seu amor me pegou. Você bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou. Me tonteou. Veio a tona. Foi a luna. Foi teu. Hoje eu vou te levar. No melhor lugar. Perto das estrelas de frente pro mar. Tem um pouco a dizer. Eu prefiro fazer. Hoje eu vou te levar. Pro melhor lugar. Perto das estrelas de frente pro mar. Então para. Deixa eu te ensinar. Como se faz essa parada. Te dou atenção. Mas eu não te prometo nada. É fácil de aprender. Depende de você. A gente se envolver. Fala. Ter um Instagram é muito delicado. Porque meus seguidores querem ver vídeos o tempo todo. Mas não posso ficar fazendo vídeos o tempo todo. Até porque eu sou uma entidade. Que vem às vezes neste corpo. Me empresta seu carregador. Eu preciso dar uma carga no meu celular. E eu preciso dar uma carga de amor em você. Sai fora. Sai fora. Bom dia. Nossa que dia lindo. Pra ver série. Comer. Fazer um music. E dormir de novo. Bom pessoal. Então foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Gente. Eu tive que gravar a tela do celular. Assim eu não acho que fica muito bom pra ensinar pra vocês. Mas como eu não tenho outra coisa pra mostrar. Eu mexendo no celular. Mas eu gravei a tela dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou. Já clica em gostei. Tá certo? Se inscreve aqui no canal. Comenta aqui o que você achou desse vídeo. E pessoal. Agora eu estou de férias da escola. Então eu pretendo gravar vários vídeos bem legais aqui pra vocês. Então comenta aqui. Algum tipo de tema pra vídeo. Algum vídeo específico que vocês querem. Tá certo? Que eu vou gravar aqui pra vocês. Obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.